Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal aqui no YouTube do The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da história envolvida na indústria química. Não é uma aula exclusivamente de história da química, mas sim dos aspectos históricos que estão relacionados ao surgimento da indústria química. Então vamos lá, dando início à nossa aula de hoje. Então eu queria começar com o contexto do que vem a ser a industrialização, como que a indústria de modo geral surgiu, não do ponto de vista de indústria química, mas falando de uma maneira geral. Então nós temos aqui a primeira revolução industrial, o que vem a ser essa revolução industrial? Não é necessariamente uma revolução no sentido de uma revolta, de uma disputa política, de uma guerra civil, mas sim no sentido da modificação, ok? Em relação à fabricação de um determinado produto. Ou seja, a partir da revolução industrial, nós tivemos algumas diferenças, algumas mudanças bastante significativas do ponto de vista de como que o homem fabricava um produto. E por que que isso aconteceu na realidade? É lógico que tem vários fatores, um deles é o crescimento da população, e com o crescimento da população, uma maior demanda de produtos, consequentemente de um custo menor e uma produção muito mais acelerada. Porque se eu tenho mais pessoas precisando de um determinado produto, com o crescimento da população, eu preciso de, ao mesmo tempo que eu preciso de mais produtos, eu preciso também de uma produção em maior velocidade. Então, a partir daí, começa-se a buscar algumas alternativas do ponto de vista de melhorar a produção de um determinado produto, de um determinado bem. Então, dentro do contexto da primeira revolução industrial, nós temos o surgimento das primeiras fábricas. E o que que vem a ser uma fábrica e uma indústria? A revolução industrial, ela marca, na realidade, a produção de algo em série, ou seja, a presença do trabalhador assalariado. Essas são as principais características da revolução industrial. Até então, pessoal, o que que acontece? Nós tínhamos os artesões. O que que é um artesão? Uma pessoa que ela era responsável por 100% das etapas envolvidas na fabricação de um produto. Então, nós tínhamos, muitas vezes, produtos que eram, de certa forma, produzidos manualmente. Esse era o trabalho de um artesão. A partir do momento que começa-se a surgir o contexto de indústria, passa-se a ter a produção em série. Então, na realidade, um determinado produto, a sua produção é fragmentada em etapas e aí nós temos a participação de várias pessoas nesse processo. E aí começa-se essa ideia de produção em série, de produção em grande escala, o que não seria possível se uma única pessoa estivesse centralizada na fabricação daquele produto. Então, essas são as principais características da revolução industrial, que aconteceu aí na Inglaterra, a primeira revolução industrial. E como consequência dessa revolução industrial, nós tivemos grandes mudanças do ponto de vista econômico, nas relações sociais e, principalmente, do ponto de vista das paisagens. E por que mudam-se as paisagens geográficas? Se vocês já viram alguma imagem, por exemplo, da Inglaterra, até mesmo de Londres, aí na época da revolução industrial, tem-se aquela visão extremamente poluída, aquela imagem extremamente poluída, até mesmo por conta das fontes de energia que se utilizava no passado e também pela falta de conhecimento e, consequentemente, a falta de preocupação com questões ambientais. Então, a primeira revolução industrial, ela acontece, ela se inicia na Inglaterra, no final, aqui do século XVIII, entre 1760 e 1860. Antes da revolução industrial, basicamente, um produto, ele era fabricado, confeccionado por meio de oficinas artesanais. Então, nós tínhamos um artesão, que era aquela pessoa que detinha todas as etapas de produção de um produto. Não havia-se divisão de trabalho em relação às etapas daquele produto. Então, o artesão, ele era responsável por 100% da fabricação de algo. E aí, nós começamos a ter chegadas de tecnologia, de máquina, e isso, e as pessoas que tinham, digamos assim, melhores condições do ponto de vista aquisitivo, começaram a ter a propriedade dessas tecnologias, dessas máquinas. E aí, começam-se as primeiras ideias de fábrica. Então, quando eu falo de criação da indústria, o objetivo da nossa aula de hoje é focar em como que a indústria química surgiu. Mas, quando eu falo da criação da indústria, é desse pensamento de produção em série de um produto, de divisão do trabalho, de divisão das etapas para produzir um determinado produto. Tá legal? Então, essa filosofia do que vem a ser o contexto industrial. E aí, aqueles artesões que, na realidade, tinham um poder maior, começaram a adquirir máquinas e novas tecnologias que existiam naquele momento. E aí, isso começa a ficar centralizado como uma propriedade de uma única pessoa. E, com isso, começa-se o declínio dessas oficinas artesanais. E um artesão que, na realidade, era um profissional que fabricava 100% do produto, ele passa a ser um trabalhador assalariado. Então, se ele quisesse manter, se sustentar, ele tinha que aderir a esse novo modelo de produção, que não é mais centralizado na mão de uma pessoa, mas sim dividido em série. Tudo isso relacionado com as tecnologias para aquele momento, chegadas de máquinas, as fontes de energia que nós já vamos falar, e também a necessidade do ponto de vista de crescimento populacional. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? A Inglaterra, ela possuía, na realidade, grandes reservas de carvão. E o carvão, ele é uma fonte importante de energia. Hoje, nós temos o petróleo, nós temos outras fontes de energia, mas, basicamente, no passado, a queima do carvão era considerada uma fonte de energia importante. Então, basicamente, era a fonte de energia utilizada para movimentar aquelas máquinas a vapor e as locomotivas. Então, o fato deles deterem essas reservas de carvão fazia com que eles tivessem um certo privilégio do ponto de vista energético. Então, esse foi um dos fatores que fez com que a Inglaterra se destacasse dentro da Revolução Industrial e criando essa nova maneira de pensar, de produção de um produto. E, além disso, nós tínhamos também a questão da supremacia naval, ou seja, da exploração da América. Então, na realidade, os ingleses, por conta da navegação, traziam matérias-primas que vinham da América. E isso também era algo que enriquecia, do ponto de vista de matéria-prima para essas produções. A política absolutista, que aí começa-se também a questão da expulsão dos camponeses da zona rural, de modo a trazer as pessoas mais para essa vida urbana, tá legal? E aí começa-se a aumentar a mão de obra nas cidades. Além disso, além do carvão, a Inglaterra também era rica em lã e em algodão. Então, uma das primeiras indústrias que surgiu naquele período é a indústria têxtil. Então, a Primeira Revolução Industrial tem grande destaque à indústria têxtil, e também por conta do frio e de outras situações, essa questão da expulsão das pessoas da zona rural e trazer as pessoas para a cidade também está relacionada no sentido de você aumentar as áreas para a criação de ovelhas, por conta da lã. Então, a indústria têxtil praticamente foi uma das indústrias que se desenvolveu bastante na Revolução Industrial, e também a indústria do aço, tá? A Inglaterra também tinha reservas de ferro, tá? Era também, digamos assim, um recurso, né? Bastante aproveitado naquela época, e também foi outra indústria que desenvolveu bastante. E aí a gente também tem bastante desenvolvimento aí na área tecnológica, a questão da energia elétrica, motores a combustão interna, e aí a gente começa a ter as máquinas a vapores, iluminação de ruas, também uma grande evolução aí do ponto de vista dos transportes, por conta dessa nova condição aí de se fabricar um produto, tá legal? Agora, do ponto de vista das condições de trabalho, não era dos melhores, né? Na realidade, essas indústrias, elas eram extremamente precárias, sujas, sem iluminação, não tinha-se leis trabalhistas, né? Os salários eram extremamente baixos, existia trabalho infantil, trabalho feminino também na época, tá? Basicamente, as pessoas trabalhavam em torno de 18 horas por dia, então, né, eram condições bastante complicadas, tá? Os empregados, muitas vezes, eram sujeitos a algumas punições físicas, agressões mesmo, né? Não tinha direito nenhum trabalhista, nenhum descanso semanal, e muitas vezes as pessoas, elas não eram pagas, né, com moeda, mas sim com mercadorias, né? Como se fosse uma troca de mercadorias, tá? Se vocês observarem até esse momento, o que que nós relatamos? Nós falamos alguma coisa direcionado à indústria química? Não. Nós estamos falando como que surgiu essa nova maneira de pensar, né, do ponto de vista da criação de um produto que marca a primeira revolução industrial. Até aqui, não se tinha, basicamente, a indústria química, de uma maneira direta, tá? É lógico que se manipulava, a gente fala de ferro, de queima de carvão, é lógico que existe um conhecimento químico por trás de tudo isso, mas não existia, propriamente dito, a indústria química, tá? A indústria química, na realidade, ela passa a se desenvolver na segunda revolução industrial, tá? Tanto os produtos químicos quanto os produtos petroquímicos, e aí não é, basicamente, a Inglaterra, tá? Que participa, né, desse desenvolvimento, mas também a gente tem a participação de outros países. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A indústria química, ela surge aí no contexto da segunda revolução industrial, e aí, junto com os produtos químicos, a gente tem desenvolvimento de combustíveis, plásticos, fertilizantes, cosméticos, enfim, uma infinidade de áreas, tá? Que, necessariamente, depende de substâncias químicas, né? Então, a indústria química, ela contribuiu aqui para todas essas áreas que vocês estão vendo aqui no material, tá? E aí, eu queria ressaltar um pouquinho, se vocês observassem até as datas aqui, tá? Eu vou fazer um levantamento histórico de algumas coisas importantes, até para que vocês entendam a importância do conhecimento químico quando a gente relaciona com alguns fatos históricos. E aí, a gente vai entender por que que a indústria química surgiu necessariamente nesse período que está mostrando aí para vocês, tá? Aqui, eu relatei alguns fatos históricos, tá? Que marcaram a necessidade de se desenvolver a indústria química. Por que que o conhecimento químico é importante, né? Por que que a gente precisou se desenvolver nessa área? Aqui, tem alguns dados, na realidade, que é do período das grandes navegações, né? Portugal, por exemplo, foi um país aí, Portugal e Espanha, né? São dois países aí pioneiros nas grandes navegações. E é bastante interessante isso, porque grande parte das mortes que ocorreram no período das grandes navegações está relacionada, na realidade, ao escorbuto. E o escorbuto é uma doença que está relacionada à falta de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, na realidade, né? As pessoas saíam de Portugal, né? Naquelas caravelas e tudo mais. Não eram, né? Digamos assim, comparado ao que a gente tem hoje, não eram da melhor qualidade. Não se tinha conservante, tá? Então, os alimentos que eram estocados, né? Se a gente for imaginar uma viagem da Europa à América, né? Levando alimento, né? Porque, na realidade, você não tinha ali aonde parar para se alimentar. Então, todo o alimento da viagem era estocado ali dentro daquelas caravelas em condições extremamente precárias, tá? Porque não se tinha conservante, né? Então, por exemplo, carne e coisas desse tipo não podia levar, porque estragavam muito rápido, tá? Basicamente, os portugueses levavam umas bolachas que elas eram, né? Uns bolachas, coisa de paulista, né? Mas os biscoitos que eram feitos praticamente com farinha e água, né? E aquilo, muitas vezes, apodrecia, tá? Acumulava ar, né? Ficavam aqueles biscoitos, na realidade, começavam a ficar com aquela aparência murcha por conta da entrada de ar. Mas isso, muitas vezes, facilitava a mastigação para essas pessoas que têm escorbuto. Porque o escorbuto, na realidade, ele causa até mesmo uma inflamação na gengiva. Então, aqui vocês têm alguns dados, ó. Em 1497, 160 homens morrem durante a expedição de Vasco da Gama, tá? Entre 1519 e 1522, 90% da tripulação de Magalhães morreram por conta do escorbuto, tá? Então, grande parte do fracasso, tá? Das expedições dos portugueses durante o período aí das grandes navegações está relacionado à morte ocasionada pelo escorbuto, né? Que é uma doença relacionada à falta de vitamina C. E tudo isso por quê? A vitamina C, na realidade, ela está presente em frutas cítricas, né? Na laranja, no limão. Então, bastava ter levado uma frutinha desse tipo ali nas caravelas, né? Que seria possível evitar a doença, mas não se tinha conhecimento disso, né? Então, como eu disse para vocês, basicamente a alimentação deles eram biscoitos ali feitos de água e farinha, tá? Então, essa deficiência, né? Imagina o tempo, né? Hoje, eu acredito que seja uma viagem aí imensa, se a gente for pensar em termos de dias, né? De você vir da Europa para o Brasil de navio. E olha que hoje nós temos navios modernos. Imagina naquelas condições. Quanto tempo, né? Não se demorava para chegar à América e como que você ia estucar esses alimentos, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem encontrar aqui nesse livro, que é Os Botões de Napoleão. Eu, particularmente, recomendo muito. Ele fala aqui das sete moléculas que mudaram a história, né? E uma dessas moléculas, realmente, é o ácido ascórbico. E por que que o ácido ascórbico, ele mudou a história? Se a gente for analisar, se os portugueses e até mesmo os espanhóis tivessem tido sucesso, tá? Nessas grandes navegações aí, talvez hoje o português poderia ser a língua mais falada no mundo e a história seria outra, tá? Mas não foi bem isso que aconteceu. Tudo isso não são palavras minhas, né? Na realidade, é a maneira como o autor aborda. Ou seja, grande parte do fracasso está pelo fato de não se conhecer que a vitamina C, ela é fundamental. A falta dela causa o escorbuto e onde encontramos a vitamina C, que são nas frutas cítricas, né? Nas frutas azedinhas aí. Então, esse era um conhecimento simples que não se tinha e que mudou a história, né? Então, a gente tem alguns fatos aqui que ocorreram, que acabaram aí mudando a história. Até o nome do livro, vocês têm aqui os botões de Napoleão. Eu tenho um vídeo, depois vocês podem dar uma olhada. O que significa esse título, né? Os botões aqui de Napoleão. Esse é outro fato, tá? Procurem aí no canal que tem um vídeo falando sobre isso. Mas esse é outro fato que mostra como a falta de conhecimento químico levou aí a situações um pouco desastrosas, né? Do ponto de vista da nossa história. A história poderia ser diferente. Mas vou deixar aqui como uma curiosidade, se vocês tiverem interesse, para entender o que significa esses botões de Napoleão. Procurem aí no canal que tem um vídeo explicando o que isso significa e o que isso resultou, tá? Então, voltando aqui para a questão da indústria química, né? Nós tivemos, na realidade, o desenvolvimento dos produtos químicos, né? Da indústria química, está relacionada com guerras e disputa política. Nós tivemos um grande desenvolvimento na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente do ponto de vista de fertilizantes, porque a população cresceu e precisava se desenvolver fertilizantes. Armamento, explosivo e combustíveis, tá? Tudo isso consequência das duas grandes guerras mundiais. Então, a indústria química, ela surgiu dentro desse contexto das guerras, tá? E aqui eu vou marcar alguns fatos importantes que relacionam o desenvolvimento da indústria química e vocês vão ver como tem uma relação com o desenvolvimento de explosivos, tá? Aqui a gente tem uma reação química que está representando a explosão da pólvora, né? A pólvora que vocês podem ver, uma mistura de nitrato de potássio com carvão e silício aqui, tá? A pólvora, na realidade, era um conhecimento antigo dos chineses. Isso aqui é coisa que vem muito além aí da época das guerras, tá? E o que a gente pode observar nessa reação que ela pode ser considerada um explosivo? Se vocês observarem, os reagentes são materiais que estão no estado sólido. E se vocês observarem os produtos, nós temos a formação de gases nos produtos. Então, isso já é algo interessante, tá? Do ponto de vista de um explosivo, né? Da produção de um explosivo. Por quê? Se você tem um material sólido, o sólido está mais compactado. Portanto, ocupa um volume menor. No momento da explosão, né? No momento da reação, melhor dizendo. Quando se forma-se gases, os gases, as moléculas estão muito mais espaçadas umas das outras. Então, o volume upado é muito maior e com isso você tem a explosão, né? Essa expansão, esse aumento do volume após a reação é uma das características que leva à produção de explosivo. Então, reações que liberam grande quantidade de gases e, de preferência, gases que sejam estáveis. Se vocês observarem aqui na estequiometria da reação, a gente tem, basicamente, 3 mols de CO2, 3 mols de CO e 2 mols de nitrogênio. Então, somando isso aqui, nós temos, basicamente, a liberação de 8 mols, né? De moléculas no estado gasoso, tá? E aí, se a gente for observar quais são as características, né? Que se pensavam na época para a produção de explosivo. Então, normalmente, reações que são bastante exotérmicas, ou seja, reações que liberam calor, ok? Formação de espécies gasosas. Então, imagina, a reação liberou calor, que ela é exotérmica, liberou energia. E aí, formou gases como produto. Os gases, por si só, já ocupam um volume maior. Se a reação é exotérmica, a temperatura do meio aumenta e esses gases vão expandir mais ainda. E o poder de explosão vai ser ainda maior, tá? Formação de compostos estáveis, tá? E reações com velocidade elevada. Então, normalmente, um explosivo, né? É uma reação que vai se processar facilmente. Então, eu parto de compostos químicos que são instáveis para compostos químicos que são estáveis. Por isso, a liberação de energia, né? A energia, ela está presente nas ligações químicas, tá? Então, eu tenho a formação de compostos mais estáveis, energia sendo liberada aí para o meio, reação exotérmica forma gases e, consequentemente, expande só pela presença desses gases e vai expandir muito mais pelo aumento da temperatura causada por essa liberação de energia, tá? Quando a velocidade de reação é muito alta, né? A cinética aí da reação, ela é elevada, tudo isso vai acontecer com controle menor ainda. Então, vai ser muito mais desastroso, né? Quando a velocidade da reação, ela acaba sendo bem lenta, tá? Consequentemente, nós não temos tantos danos assim. Se a gente pensar, quando eu falo em velocidade, né? Se a gente até pensar num processo, por exemplo, de liberação de um gás de uma garrafa de refrigerante, né? Se a gente deixar essa garrafa, por mais que ela esteja fechada, com o tempo esse refrigerante vai perdendo gás. Então, essa perda está ocorrendo numa velocidade gradual, não tem problema nenhum. Vai liberando gás para o ambiente, é tão devagar que acaba sendo imperceptível, tá? É lógico que com o tempo, quando você for tomar um refrigerante, já não vai ter mais aquele sabor. Mas, se eu pegar, por exemplo, a garrafa, chacoalhar e aquecer, na hora que eu abrir, esses gases vão ser liberados muito mais facilmente, aí você vê aquela espuma toda formando na garrafa, né? Então, quando a gente tem uma reação, um processo com uma velocidade muito alta, é muito difícil de se controlar e aí passa a ter essas características explosivas, tá? Então, aqui eram alguns pontos considerados, tá? Para a fabricação de explosivos. Aqui nós temos a formação, por exemplo, da nitrocelulose, que foi um dos substituintes aqui da pólvora, tá? E do ponto de vista aqui de descoberta, tá? Dessa substância, é bastante interessante, porque na realidade, né? Esse alemão, que eu não vou conseguir aqui pronunciar corretamente o nome dele, ele era um químico, na realidade, ele tinha um laboratório que nada mais era do que a própria cozinha da esposa e, em um dos seus experimentos, ele deixa cair um pouquinho de ácido nítrico e ele pega o avental da esposa e passa o avental ali para limpar. E aí, pouco tempo depois, ele começa a perceber ali que o avental está pegando fogo. Por que na realidade, né? No tecido, nós temos a presença da celulose, em contato com o ácido nítrico, formou a nitrocelulose, que é um dos explosivos aí de maior poder, tá? De explosividade. Na realidade, se vocês observarem, grande parte dos explosivos na época, eles eram produzidos a partir da reação de um componente orgânico, né? Com ácido nítrico, ou seja, eram substâncias orgânicas nitrogenadas. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a nitroglicerina, tá? A nitroglicerina também, ela era produzida reagindo à glicerina com ácido nítrico e aí formava-se a nitroglicerina. Então, da mesma forma, um composto orgânico que apresenta, né? Com características aqui nitrogenadas, né? Apresenta nitrogênio aqui ligado ao oxigênio, tá? E o que que acontece? Essa, né? Essa necessidade de obtenção de substâncias químicas com características, né? De explosivos, era fundamental na época dentro do contexto da guerra. E pra isso a gente precisava de substâncias orgânicas e de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico passou a ser um reagente extremamente importante na época e vocês vão entender aqui um pouquinho melhor a respeito dele, tá? Além disso, né? A nitroglicerina também trouxe alguns avanços aqui na medicina, tá? Por conta da produção aqui de NO no organismo, que promove a dilatação de vasos sanguíneos e tudo mais. Então, a decomposição da nitroglicerina ocasionada, né? Por um choque mecânico ou aquecimento, fazia com que ela fosse utilizada como explosivo. Aqui vocês podem observar a reação de decomposição da nitroglicerina. E olha que interessante. Quando eu mostrei pra vocês a pólvora, nós contamos quantos mols de gases eram produzidos na reação. E nós tínhamos ali 8 mols. Vou até voltar aqui pra que vocês possam dar uma olhada, né? Eu tenho 3 mols de CO2, 3 mols de CO e 2 mols de N2. Então, totalizando aqui, nós temos a produção de 8 mols de gases. E os gases vão expandir, consequentemente, reação exotérmica, né? O problema aí vai ser ainda maior, tá? E o que que acontece? Se vocês observarem na nitroglicerina, vejam a quantidade de mols de gases que é produzido aqui nessa reação. Então, eu tenho 6 mols de nitrogênio, 12 de CO2, então somando aqui já dá 18, 10 mols de água, 28 e 1 mol de oxigênio. Então, veja, de 8, praticamente a gente tem aqui 29, 30 mols aqui praticamente no produto, tá? Então, é um aumento bastante significativo da quantidade de gases. E se a energia liberada aqui for ainda maior, o poder de destruição vai ser ainda maior, tá? Existiam muitos acidentes, na realidade, ocasionados com o transporte e manuseio da nitroglicerina. Só o choque mecânico, muitas vezes, já era o suficiente pra estar explodindo, né? Pra que a explosão acontecesse. Então, na realidade, procurava-se estabilizar a nitroglicerina, ou seja, fazer com que a velocidade de reação fosse um pouquinho mais devagar, até pra que seja possível o transporte. Porque se o material é tão reativo e você não consegue transportar, é impossível utilizar, tá legal? Então, quem desenvolve, né? Quem começa a estudar uma maneira de estabilizar a nitroglicerina é o Nobel, na realidade, né? O que ele faz? Ele mistura diatomáceas. Essas diatomáceas, na realidade, é dióxido de silício, né? Aqui de uma forma natural. Esse material, ele é poroso. Então, o que ele faz, na realidade? Ele pega um pó com essas diatomáceas, que é um material totalmente poroso, e ele enxerta esse material com a nitroglicerina. Então, a nitroglicerina, ela passa a preencher os poros desse material, e isso deu origem ao que nós conhecemos hoje como dinamite. E o dinamite, na época, ele era utilizado como um explosivo, não necessariamente com a finalidade de guerras, mais para abertura de túneis, e com isso foi sendo utilizado aí, colaborando para o desenvolvimento de ferrovias, por exemplo. Tá legal? Aqui nós temos outros explosivos utilizados na época da Primeira Guerra, tá? Se vocês observarem, a gente tem aqui o ácido pícrico, tá? E o TNT. Qual que é a diferença entre eles, se vocês observarem, né? Isso faz uma diferença tremenda. O TNT, ele tem um grupo metil, e o ácido pícrico, ele tem um grupo OH. O que que isso muda? O ácido pícrico, a presença do grupo OH, vai fazer com que a molécula tenha uma região mais polarizada, e consequentemente, uma maior atração por água, né? Então, aqui a gente começa a ter o problema de retenção de umidade. Aqui, a presença desse grupo metil deixa a estrutura mais apolar, e basicamente, a gente não tem interação com água aqui. Então, por conta das interações de hidrogênio, começa a se absorver muita umidade, tá? O TNT era utilizado pelos alemães. Os alemães, eles conheciam a síntese, tá? Do TNT, tá? Já o ácido pícrico, na realidade, era utilizado pelos ingleses, e de certa forma, os alemães tinham, né? Um certo privilégio, do ponto de vista de guerra, devido à utilização do TNT, tá? O ácido pícrico, ele tinha um poder de explosão um pouco menor, devido à presença desse grupo OH, porque a absorvia retia muita umidade, tá? Aqui vocês têm a reação da decomposição do TNT, vocês podem observar como libera bastante gás, né? Então, são reações que liberam gases e gases estáveis, tá? E o que que acontece, pessoal? Na realidade, os principais explosivos, conforme eu mencionei para vocês, que tinham-se na época, eles eram fabricados a partir de compostos orgânicos e ácido nítrico, tá? Então, precisava-se, né, de ácido nítrico para a fabricação desses compostos. E os alemães, de certa forma, tinham um certo conhecimento em relação a isso, tá? O ácido nítrico, na realidade, era produzido pelos alemães reagindo nitrato de sódio com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, na realidade, não era uma substância difícil de se obter na época, até mesmo porque, na Europa, existem bastante reservas de enxofre, e aí, enfim, a queima do enxofre, você gera os óxidos de enxofre, na presença de água, é produzido o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico não era um reagente problemático naquela época. Mas o nitrato de sódio, sim. Então, reagia-se o nitrato de sódio com ácido sulfúrico e aí produzia-se, né, o mono-hidrogênio sulfato de sódio e ácido nítrico. O que que acontece? O nitrato de sódio, que é conhecido como salitre do Chile, tá? Ele era obtido por meio do Chile. Então, o Chile fornecia para a Alemanha essa substância. Então, o Chile apresenta grandes reservas de nitrato de sódio. E esse nitrato de sódio chegava na Alemanha por conta do comércio com os chilenos. Sabendo disso, sabendo que era dessa forma que os alemães produziam ácido nítrico e que esse ácido nítrico era matéria-prima para a produção de explosivos, os ingleses realizam um bloqueio naval de modo que isso dificultasse a chegada desses navios chilenos na Alemanha, tá? Ou seja, se os alemães não conseguem mais comprar nitrato de sódio dos chilenos, precisa-se desenvolver uma estratégia para a produção de ácido nítrico. Caso contrário, eles não vão conseguir produzir explosivos, tá? Os nitratos, eles não são abundantes e, além disso, praticamente, né? Todos os nitratos, eles são solúveis em água. Então, é muito difícil obter o material sólido, tá? E aí, por conta disso, as indústrias químicas na Alemanha começaram a pesquisar e a desenvolver maneiras alternativas de produzir ácido nítrico sem depender do nitrato que vinha do chile, tá? E aí, começa-se também todo um desenvolvimento na indústria química, né? E aqui, vocês já começaram a perceber por que que se fala tanto que a indústria química teve seu berço, sua origem na Alemanha, né? Então, isso, de certa forma, está relacionado com as guerras. Tá legal? E aí, a gente vai falar um pouquinho, né? De alguns problemas aqui em relação a isso, né? A produção de nitrato. Os alemães tinham um problema. Que problema era esse? Eles precisavam produzir ácido nítrico ou nitratos para não ter que comprar o nitrato de sódio dos chilenos, tá? E aí, vem uma questão. Se os nitratos, eles são formados por nitrogênio e oxigênio, porque é isso que a gente tem aqui na estrutura dos nitratos, por que que se eu combinar nitrogênio atmosférico e oxigênio atmosférico, que é extremamente abundante na atmosférica, eu não consigo produzir nitrato, tá? Basicamente, a gente tem uma atmosfera que é composta de 80% de N2, né? De nitrogênio e 20% de oxigênio. E os alemães não entendiam por que que se eu combinasse essas duas substâncias, né? Eu não conseguia produzir nitrato, porque o nitrato tem nitrogênio e oxigênio, tá? Então, eu tenho esses elementos disponíveis aí na natureza e de forma abundante, mas por que que eu não consigo combiná-los e formar os nitratos, tá? Então, aí começa-se toda uma pesquisa na Alemanha para tentar verificar a questão da fixação do nitrogênio atmosférico, né? Por que fixação? Hoje, por exemplo, nós respiramos, né? O nosso ar aqui, ele é rico em nitrogênio, mas o nosso corpo, ele não consegue reter esse nitrogênio. É uma molécula extremamente estável, ela não é reativa, tá? Basicamente, a gente tem um tipo de bactéria que se aloja nas raízes de alguns vegetais, que são as bactérias nitrogenadas. Essas bactérias conseguem absorver o nitrogênio atmosférico e transformar esse nitrogênio atmosférico numa outra substância, tá? Mas, de certa forma, os alemães não entendiam por que que não se conseguia transformar o nitrogênio atmosférico em outra coisa, tá? E aí começam-se alguns estudos que está relacionado com a síntese da amônia, tá? Então, essa reação, na realidade, ela foi desenvolvida por Fitzer Harbour e, na realidade, o objetivo dele era contribuir para a indústria de fertilizantes, não necessariamente contribuir para a produção de explosivos, tá? Então, era produzir amônia para ser utilizado como fertilizantes. E aí, na realidade, ele desenvolve alguns estudos, né? Reagindo nitrogênio atmosférico com hidrogênio, ok? E aqui, essa reação, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, a gente tem uma aula no canal, eu acho que foi a primeira aula que eu disponibilizei para vocês no canal que fala de equilíbrio químico, tá? Até uma aula, assim, é simples do ponto de vista não de conteúdo, mas de recursos. Foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal do YouTube, tá? Que ele explica com detalhes essa reação, tá? E, na realidade, Harbour, ele desenvolve todo um estudo, tá? Do ponto de vista das condições para que essa reação acontecesse, tá? E aí, entra todo um conhecimento de equilíbrio químico. Essa reação, ela é uma reação reversível, tá legal? Então, quando ele fazia essa reação, ele observava que produzia essa amônia, mas num rendimento baixo. Mas por que que isso acontecia? Porque é uma reação reversível. À medida que você produz amônia, essa amônia se decompõe e se transforma nos reagentes de novo, tá? Não quero focar tanto nisso hoje, como eu disse, tem uma aula lá, se vocês quiserem entender com detalhes o processo de síntese da amônia, procurem aí no canal. Se quiser, eu deixo aqui também na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Mas isso tá aí em outro vídeo explicadinho pra vocês. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a partir dessa reação, estudando as condições, né? Utilizando um catalisador, numa pressão altíssima que era feita essa reação, Haber conseguiu converter o nitrogênio atmosférico em amônia com o objetivo de produzir fertilizantes, tá? E aí a gente tem a colaboração de um outro pesquisador aí, que é o Carl Bosch, né? Por isso que muitas vezes a gente associa esse processo com o processo Haber-Bosch. E o que que ele fez na realidade? Quando ele conseguiu converter, quando o Haber conseguiu converter nitrogênio atmosférico em amônia, o que que isso aconteceu? Qual foi a grande descoberta aqui? Conseguiu-se transformar uma molécula que não apresenta reatividade, que não apresenta fixação, que é o nitrogênio, uma molécula reativa. E aí o que que Bosch na realidade ele faz? Ele utiliza a amônia produzida na reação por Haber e ele promove a reação da amônia com oxigênio. Com isso a gente tem a formação de NO mais água. E aí esse NO numa segunda etapa continua reagindo com oxigênio atmosférico, produzindo NO2. E esse NO2 na realidade era reagido com vapor de água. E com isso nós tínhamos a produção aqui do ácido nítrico. Esse ácido nítrico reagindo novamente com amônia, levava à produção do nitrato de amônia. Aqui estava o nitrato que os alemães tanto precisavam para produzir explosivos. Então, essa reação, o processo de Haber, ele foi importante, não só para a indústria de fertilizantes, mas ele fez com que o nitrogênio que está presente na atmosfera fosse aproveitado de outra forma, na forma de amônia. E uma vez estando com amônia, reagindo a amônia com oxigênio atmosférico e com vapor de água, obtinha-se o nitrato. E por conta disso, os alemães não precisavam mais comprar nitrato dos chilenos. E o problema, de certa forma, estava resolvido. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho que não é só a indústria química, mas tudo que nós temos hoje do ponto de vista de evolução humana, de descobertas, de conhecimento, vão se surgindo com a necessidade. E o grande avanço da indústria química, infelizmente, surgiu num contexto que não é tão harmonioso, foi dentro de um contexto da guerra. Por isso que a Alemanha tem um destaque muito grande, devido a sua influência enorme na Segunda Guerra Mundial. E surge dentro, a indústria química surge dentro desse contexto, da necessidade de desenvolver principalmente explosivos e também fertilizantes. O que a indústria química faz, na realidade? Ela transforma substâncias que existem na natureza em outros produtos que são úteis para a sociedade. Então, a fonte de matéria-prima, eu sempre falo isso, as pessoas às vezes associam, tem química, é coisa que é industrializado, não tem química, é coisa da natureza. Não, na realidade é um conceito equivocado. A natureza, ela fornece todas as, digamos assim, as substâncias químicas que a gente tem disponível. Tudo vem da natureza. O que a indústria faz é, na realidade, ela converte o que a natureza nos fornece em outras substâncias. Então, se vocês observarem aqui nessa tabela, ela está mostrando a fonte dos elementos da natureza. Então, o sódio, por exemplo, o sódio, se vocês forem ver, ele está presente na forma de aletos, ou seja, cloreto de sódio, por exemplo, e a fonte desse cloreto de sódio é a água do mar. Então, por exemplo, basicamente, a fonte de sódio natural que nós temos é o cloreto de sódio, que vem aí da água do mar. E aí, o que a indústria faz? Ela converte esse cloreto de sódio em outras substâncias químicas que são de interesse para a sociedade. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele é obtido a partir da eletrólise do cloreto de sódio, e assim por diante. Se vocês observarem aqui, grande parte dos metais estão presentes nas formas de óxidos e sulfetos. E aí, a gente tem também a importância dos processos de eletrólise, que é fazer a redução desses metais para a sua forma metálica com o NOX zero. Então, é importante vocês entenderem essa tabela, porque é a partir dela que a indústria química vai estar atuando. Ou seja, o que a natureza nos fornece? E a partir do momento do que a natureza nos fornece, como que eu posso aproveitar isso e converter em outras substâncias que sejam úteis para a sociedade? Esse é o papel da indústria química. E essas substâncias que a indústria química produz, ou extrai, vamos dizer, elas podem ser utilizadas como matérias-primas para outras indústrias que vão produzir bens, muitas vezes que vai ter uma relação mais direta com o consumidor final. Então, a indústria química, ela é uma indústria que está relacionada à produção de substâncias, de matérias-primas, e ela é fonte de matéria-prima para outras indústrias. Se a gente pensar na indústria do plástico, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, todas essas indústrias, de certa forma, estão vinculadas à indústria química. Tá bom? Pessoal, aproveita a oportunidade para falar um pouquinho do nosso e-book, Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. É um material totalmente voltado para o conhecimento de neurociência, e em função disso, você tem algumas dicas, alguns conhecimentos, que vão te ajudar a aprender de uma forma muito mais concreta, com muito mais qualidade, de modo que você precisa estudar menos, mas estudar com qualidade. Esse material é gratuito, vocês podem entrar no nosso site, tem o endereço aqui para vocês, www.thebestprofessor.com.br barra e-book gratuito. Tá bom? Vocês podem estar baixando, fazendo download gratuitamente, não tem nenhum custo esse material. Se vocês tiverem dúvida, podem postar as dúvidas de vocês aqui na forma de comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui vocês têm os meus contatos, o meu e-mail, contato arroba thebestprofessor.com.br, a minha página no Facebook, no Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila, e também o site do The Best Professor, thebestprofessor.com.br. E aqui eu finalizo essa aula dando essa sugestão. Na realidade, tudo isso que eu falei para vocês, vocês podem entender melhor aqui nesse livro, que é Os Botões de Napoleão. Para quem quer entender um pouco a história aqui, de como que a química realmente mudou a história, eu recomendo a leitura desse livro, é muito interessante mesmo. Tá legal? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouquinho mais com vocês. E até a nossa próxima videoaula.